Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo poderoso a quem tudo pertence Criaste o universo, tudo podeis mudar, transformais as chamas em orvalho a brilhar A Babilônia ardente, vossa mão se estendeu, protegendo os santos que ao fogo não temeu Sois o médico, o remédio da alma, nossa salvação, nossa paz e nossa calma Nos trai e expulsai, em fuga ponde o Senhor, toda presença maligna, todo olhar de rancor Com vossa mão poderosa e bênção a nos salvar Enviai o anjo da paz para nos libertar Senhor que amas, estendei vossas mãos, socorrei esta alma que busca proteção Enviai o protetor forte da alma e do corpo, que expulse todo o mal, todo o laço torto Livrai-nos do mal, da inveja e do feitiço, darei-nos fortaleza paz e compromisso Que em gratidão, cantemos sem temor O Senhor é meu auxílio, minha força e meu amor Frustrai e expulsai, em fuga ponde o Senhor, toda presença maligna, todo olhar de rancor Com vossa mão poderosa e o braço a nos salvar Enviai o anjo da paz para nos libertar Não temerei o mal, pois estás sempre aqui Sois o Deus da paz, meu Senhor e meu povo Vem de compaixão, papai dos séculos futuros Protegei vacinagem, dos danos mais duros Frustrai e expulsai, em fuga ponde a Senhor Toda presença maligna, todo olhar de rancor Com Maria, Mãe bendita E vossos santos bem guardar Vosso servo suplicante Sob vossa luz, libertar Amém E aí